Hoje tô pronta pro esquema pra eu só ganhar Esquecer os meus problemas, eu quero dançar A pista já tá bombando e eu vou me acabar Mais uma dose e aqui tem mais que eu vou Não vou ficar, para no que agora Tô numa goa, numa goa Hoje eu vou decidir, vou vir ou coroar Eu tô numa goa Não vou ficar, para no que agora Tô numa goa, numa goa Hoje eu vou decidir, vou vir ou coroar Eu tô numa goa Hoje tô pronta pro esquema pra eu só ganhar Esquecer os meus problemas, eu quero dançar A pista já tá bombando e eu vou me acabar Mais uma dose e aqui tem mais que eu vou Não vou ficar, para no que agora Tô numa goa, numa goa Hoje eu vou decidir, vou vir ou coroar Eu tô numa goa Não vou ficar, para no que agora Tô numa goa, numa goa Hoje eu vou decidir, vou vir ou coroar Eu tô numa goa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau